63, para a depressão, tem algo? Vou começar pela alimentação e já já eu falo do meu chá, que é ótimo para a depressão. Em relação à alimentação, tem que ter uma alimentação que a gente chama de estilo mediterrâneo, né? Que é feito muito na Europa, em países como, por exemplo, a Itália, Espanha, que tem uma característica de ter bastante frutas, legumes e verduras dentro do seu dia a dia. Então, coloque no almoço, coloque no jantar, coloque frutas nos intervalos, tente ter também uma alimentação rica em cereais e tubérculos, como arroz e batata, rica em leguminosas, como lentilha, grão-de-bico, feijão, ervilha, também oleaginosas, como castanhas, também temperos, como citamos o orégano aqui, entre outros tantos que podem estar compondo o seu dia a dia. Não deixe de se hidratar de forma suficiente, procure consumir carnes magras, frango, caso você consuma proteínas animais, carnes vermelhas magras, exclua as carnes gordurosas do seu dia a dia, e deixe de lado também alimentos de baixo valor nutricional, como alimentos ricos em açúcares, ricos em gordura, bebida alcoólica, e tudo isso já vai fazer uma baita diferença. A prática de atividade física é essencial para a redução da depressão, tem estudos que mostram que tem efeito tão quanto alguma medicação, então não dá para deixar de lado, tem que fazer aquilo que tem que ser feito para a melhora do quadro, e tem que fazer aquilo que é possível para você, se precisar, se estiver no estado de sedentarismo, comece com uma caminhada, comece indo em uma academia, recebendo a instrução de um profissional de educação física. E em relação aos chás, eu destaco aqueles com já propriedades ansiolíticas e antidepressivas, como por exemplo a camomila, bem conhecida. Camomila precisaria utilizar uma colher de sopa 3 vezes ao dia em 200 ml de água com infusão de 15 minutos. A erva cidreira, que é a melissa officinalis, também nessa mesma proporção, uma colher de sopa das suas folhas em 200 ml de água por infusão de 15 minutos, 3 vezes ao dia. Também temos o mulungu, só que como é uma raiz ou uma entrecasca, você utiliza a quantidade já de uma colher de sopa, mas dobra a quantidade de água e também faz a fervura, que é o processo não de infusão, é um processo já de decocção. Então, fere por 5 minutos em 400 ml de água, depois desliga e deixa mais 15 minutos tampado. E aí depois você coe e consome. Tem também a valeriana e a passiflora, que são também necessários você ferver um pouquinho e depois deixar em infusão. E tem a lavanda, que é uma das com mais comprovação científica do efeito antidepressivo, além também da erva de São João, que é conhecida como hipericão, centela asiática também pode ajudar. E o meu chá, ele tem a combinação de camomila, passiflora, erva cidreira, mulungu e lavanda. E por R$ 50,00 você consegue já receber na sua casa, já com o custo de frete envolvido. É um chá que tem normalmente o triplo do tamanho dos chás que você encontra por aí, tá? Então ele tem uma duração muito maior e é feito puramente com ervas selecionadas, tendo uma excelente qualidade. E a gente vem colocando preço de custo, né? Para divulgar esse chá e para mais pessoas já colocarem em prática e com isso já sentirem os benefícios e assim trazer os relatos e aos poucos a gente vai crescendo, né? Então aproveitem porque esse preço promocional, ele vai valer apenas para essa primeira leva, né? E a gente tem algumas unidades ainda à disposição, mas aproveitem porque esse preço realmente é um preço de custo que a gente vem fazendo para vocês terem acesso a esse chá, trazerem o relato de vocês. Algumas pessoas aqui compraram já, tá? Caso contrário, anota aí, faz o seu, vai em alguma loja de chás e monta a sua combinação, né? Camomila, erva cidreira, mulungu, passiflora e lavanda, tá? Uma parte de cada para você conseguir fazer um chá de qualidade. Eu gosto de fazer com uma colher de sopa, mas você pode começar com uma colher de chá, tá? E aí se for em chá 200ml, se for de sopa 300ml de água, infusão de 15 minutos e aí você já faz a ingestão, recomendo antes ou após o jantar ou antes de dormir, pois é um chá extremamente calmante, tá? Vamos lá para as dúvidas lá de baixo.